Depois de perder de goleada para o Imperatriz no último fim de semana por 3 a 0, o Sampaio demitiu nesta quarta-feira o treinador Julinho Camargo. Com o resultado do jogo, Sampaio saiu do G4 e ocupa agora a quinta colocação com 14 pontos. Julinho comandou o time tricolor em 23 jogos do Campeonato Maranhense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, seletivo para a Copa do Nordeste de 2020 e Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo foram sete vitórias, cinco empates e onze derrotas. O Sampaio volta a campo domingo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Confiança, adversário sergipano que eliminou o Sampaio da pré-Copa do Nordeste do ano que vem.